O município de Bento Gonçalves festejou nesta quinta-feira o seu santo padroeiro. A centésima quadragésima primeira festa de Santo Antônio levou milhares de devotos ao santuário no centro do município. A visitação foi intensa durante todo o dia. No total, foram celebradas cinco missas, sendo três na parte da manhã e duas no período da tarde. A principal celebração aconteceu às 15 horas e foi presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre, Dom Leomar Brustolim. Durante todo o dia, freizes estiveram na parte externa do santuário, abençoando os devotos de Santo Antônio. Em primeiro lugar, então, nossa saudação franciscana, porque estamos no santuário de Santo Antônio, franciscano, amigo de São Francisco, conviveu com São Francisco. Então, nossa saudação de paz e bem a você, paz e bem a todos aqueles que estão nos acompanhando. Um dia muito especial, Deus nos agradeceu também com um dia bonito, porque aqui no sul sempre é muito frio. Normalmente a gente está congeado nesse dia 13, mas esse ano Deus nos agradeceu com uma temperatura agradável, com um sol ameno, um pouco nublado. Então, tem favorecido a multidão dos fiéis desde a missa das sete da manhã. Nunca havia visto coisa igual, tanta participação. Então, estamos bem felizes com a chegada dos nossos fiéis até este santuário. Depois de um ano todo de preparação, junto aos queridos festeiros que pensam, organizam esta festa, que vão ao encontro das comunidades, que nos ajudaram na trezena, tantas equipes, comissões, enfim, que trabalham. E hoje, então, a gente tem a alegria de poder colher os frutos praticamente do trabalho de um ano inteiro aqui no santuário. Também é importante destacar a trezena de Santo Antônio e a visita da imagem de Santo Antônio a muitas comunidades. E são formas de celebrar, preparar melhor esse grande dia festivo? Com certeza, esse ano fomos motivados pelo lema do mês vocacional de setembro. Mostra-me, Senhor, teus caminhos. Então, nós queremos apontar um caminho para os jovens, para as pessoas que estão buscando um discernimento em sua vida. E qual é o caminho? É Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. É a verdade que nunca muda. Então, nós queremos, diante de tantas crises que o tempo de hoje vive, crises porque tem muitos caminhos apontados, nós queremos continuar apontando este caminho de salvação que é Jesus Cristo. Fora de Cristo não há outro caminho de salvação. Então, a gente quer que as pessoas venham até aqui, este santuário de Santo Antônio e enxerguem em Santo Antônio este modelo de fé. Ele é uma referência para o mundo cristão porque ele viveu da palavra de Cristo. Hoje se resgate da iniciação à vida cristã centrada também na palavra de Deus e na Eucaristia. O que a gente pode dizer de Santo Antônio? O homem da palavra, o grande pregador do Evangelho e o homem da Eucaristia. Então, os fiéis que vieram até este santuário vão encontrar com certeza o pão, não só o pãozinho de Santo Antônio, mas vão encontrar também os franciscanos aqui, dando as bênçãos, mas vão encontrar sobretudo o pão da palavra e o pão da Eucaristia, do qual Santo Antônio fortaleceu a sua vida de fé também. E o pão que alimenta verdadeiramente? Ah, com certeza. É o pão para a vida eterna, o pão que nunca perece e que Cristo nos ofereceu. Então, são esses os dois grandes meios, sinais que a gente tem para chegar até Cristo. O pão da palavra e o pão da Eucaristia são essenciais na vida cristã. Claro, seguindo a sua prática e aprender a partir da mesa da palavra e da mesa da Eucaristia a vivência como Santo Antônio viveu, quer dizer, aquilo que vivenciamos no coração dentro da igreja, precisamos também transformar isso em caridade na vida aqui fora, isto é, em amor cristão. Seja na doação, na solidariedade, seja também no bem-querer, em criar bom relacionamento entre as pessoas. Santo Antônio tem uma frase muito forte que ele diz assim, miserável uma mesa sem pão. É muito triste uma mesa sem pão, mas mais miserável ainda é uma mesa sem virtudes e, sobretudo, a virtude da caridade. Então, que a gente possa proporcionar na nossa vida, ter em nossa vida sempre a mesa da caridade. Os preparativos para a festa de Santo Antônio foram intensos desde o mês de abril. Foram mais de 30 visitas com a imagem do santo a comunidades, ao hospital e a outros locais. Santo Antônio nos lembra sempre Pádua e Pádua o povo era muito querido por Santo Antônio. Ele reunia 30 mil pessoas, então o povo de Bento Gonçalves também é muito querido a Santo Antônio. Santo Antônio faz uma dimensão muito grande da nossa vida. Sobretudo, ele trouxe para nós aquilo que os imigrantes cultivaram desde o início, que é a questão da partilha, da entrega, de viver a vida realmente em comunidade, podemos chamar assim. Então, nós queremos recordar na festa de Santo Antônio essa dimensão do nosso povo também de Bento Gonçalves, que sabe partilhar, ser generoso. Vocês sabem que uma festa não acontece só nesse dia. Então, todo o trabalho que foi feito aqui, ele envolve tantas pessoas que se dedicam, se doam e também se entregam para essa festa. Então, nós queremos manter sempre essa questão da gratuidade, da vida que se doa por causa de uma ação. Santo Antônio, ele era muito radical na ação. Ele uma vez chegou a entregar a sua vida para salvar um amigo. Então, nós queremos recordar todo esse trabalho que Santo Antônio tem para a nossa vida também no mundo de hoje. saber se doar, se entregar, mas por causa da nossa fé, por causa da devoção de Santo Antônio. Um dos gestos bonitos, Padre Conte, na festa de Santo Antônio aqui em Bento Gonçalves, depois da celebração no santuário, os devotos vêm aqui no lado externo e buscam o pãozinho de Santo Antônio. Qual é o significado e a dimensão do pão de Santo Antônio? Alimentar o corpo, mas sobretudo a alma também? A alma alimenta também os desejos. O povo quer buscar sempre um sinal. E como o pão é um grande sinal, sobretudo que recorda o trabalho, a doação das pessoas, o fruto também da missão que a igreja tem de entregar para o povo, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Então, o pão também é um sinal. E nós estamos numa época de um povo sedento, de um povo órfão. E com o pãozinho de Santo Antônio, a gente sabe que não é só comer o pão para se alimentar, mas também o pão recorda, sobretudo, a grande força que traz essa bênção de Santo Antônio. Santo Antônio é o homem da espiritualidade do cotidiano. Então, o pãozinho, ele entra em qualquer pessoa, em qualquer lugar. O pão recorda sempre para nós que nós somos capazes, nas horas das tribulações, nos momentos difíceis da nossa vida, que todos temos, que esse pãozinho alimente para o povo não desfalecer no caminho. Santo Antônio tinha uma relação bonita. Ele dizia que o trigo era o alimento na hora para não desfalecer. Até ele citava isso como força do Espírito Santo, que nunca falte o pão na vida de nosso povo. Nesta edição da festa, foram distribuídos mais de 80 mil pãezinhos de Santo Antônio aos devotos. TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamate.